O Agro Batida Agora tem o prazer de apresentar a doadora de embriões, Sabrina Gamey RVL. Sabrina Gamey que é nada mais nada menos do que irmã própria da super campeã de esteira, uma das mais campeãs de todos os tempos, a Fleco Sweet Dream. Égua, hoje perto de 100 horas para a FF e ganhou inúmeras vaquejadas e também inúmeras somas ganhas em vaquejada. Sabrina Gamey, ela também possui a genética de Number One Doc DP, Filho Direto de Fleco Sanadoc, Sangue de Fleco Playboy e Mãe Pepe San. Number One Doc tem como mãe uma filha direta de Doc Olena. A mãe da Sabrina Gamey é a Sweet Little Baby, diretora de Billy's Gamey, um dos melhores filhos de todos os tempos do Docs Gamey a produzir na vaquejada. Filho direto também da super produtora Bar Gates, filha direta de Billy Gates. Sweet Little Baby é filha também da matriz Shade Dream, uma filha do super garanhão cheio de apolo basto, genética super conceituada na vaquejada. Sabrina Gamey, além de irmã própria das melhores égoras de todos os tempos da vaquejada, ela também possui a genética para quem procura evolução no seu plantel. Obrigado. Obrigado.